Nesse vídeo, a gente vai estudar o uso do gerente. Então, se você já atendeu uma chamada de call center, que a operadora conversa com foco e tentando convencer a aceitar um cartão de crédito, uma coisa do produto do bancário, se você ainda não, pode acreditar que a tentativa de diálogo começa normalmente assim, bom dia, aqui quem fala é final de tal, em nome do banco tal, e eu gostaria de estar lhe oferecendo uma promoção. Então, você vê, nós estamos entrando em contato e passando as informações para que o senhor esteja avaliando. Então, você percebe aí que a gente tem utilizado um negócio que se chama gerundismo. O que é isso? É um uso indiscriminado do gerúndio e, obviamente, de forma inadequada. Não quer dizer que não temos situações que podemos empregar o gerúndio, claro que não, mas sempre tem que prestar atenção qual, de fato, são as necessidades, né? Então, quando tem aqui escrito, ou lá, nesta aula, eu vou estar ensinando sobre o uso do gerúndio, tá errado. Eu não vou estar ensinando, né? Três verbos juntos normalmente não ocorre tão bem assim na língua portuguesa. Então, o gerúndio, ele indica um processo verbal não finalizado, é algo que está acontecendo, que está acontecendo nesse momento. Então, ele vai apresentar uma ação contínua, trata do que está em andamento. Eu estava telefonando para você. Você também pode utilizar corretamente o gerúndio para expressar duas situações simultâneas. Então, observa a oração. Eu estava cozinhando, enquanto te esperava para jantar. O gerúndio, ele pode aparecer sozinho ou em tempos verbais compostos. Quando utilizado sozinho, o gerúndio adquire a função de adverbio. Tempo composto, por exemplo, estava tomando banho. O gerúndio sozinho, como adverbio de tempo, concluindo a tarefa, pode brincar. Então, qual é a fórmula do gerúndio? É simples. O verbo no gerúndio é composto pela raiz do verbo, mais o nd. Então, dormir, dormindo, fazer, fazendo, amar, amando. E onde colocar o gerúndio na frase? Ele tem uma certa flexibilidade quanto à disposição, onde ele pode ficar. Antes da oração principal, terminada a novela, vamos dormir. Nesse caso, o gerúndio indica uma ação anterior à ação principal. É o que está acontecendo. A novela ainda não acabou. Ao lado do verbo principal, a menina estava pulando corda. Então, está acontecendo. A menina está fazendo a ação. Após a oração principal, por terminar o namoro, Maria estava chorando. Então, aconteceu o término. O namoro acabou. Mas ela está chorando ainda sobre os efeitos do que aconteceu. Então, a ação está acontecendo. Então, o gerundismo, a gente encontra isso em situações que tentamos reforçar uma ideia de continuidade para uma ação do futuro. Isso está errado, porque o gerúndio é uma coisa do momento que está acontecendo. Então, é uma transformação desnecessária de um verbo conjugado em um verbo no gerúndio. Então, por exemplo, vamos estar encaminhando o documento. A frase escrita corretamente, sem gerundismo, seria vamos encaminhar o documento. Então, não é necessário colocar três verbos aí na oração. Não faz sentido.